Fala Fogão, tá começando mais uma edição da Radar Alvinegro aqui no canal, terça-feira, 3 de setembro. Nunca antes na história do futebol brasileiro, fair play financeiro foi uma expressão tão falada. Pra onde quer que você olhe, qualquer rede social que você acesse, vai ter alguém falando sobre fair play. Seja um torcedor, seja um jornalista, seja um programa esportivo debatendo um tempão essa questão, fair play financeiro agora é o ponto da moda, né? E isso é curioso porque a gente já teve vários momentos no futebol brasileiro onde equipes estavam gastando pra caramba, formando grandes times, e essa questão não era levantada. Simplesmente não era comentado. E olha que a gente tem vários exemplos. O mais recente, inclusive, o próprio Palmeiras. Na época lá do Paulo Nobre, quando a Crefisa chegou com o patrocínio completamente fora dos níveis normais do mercado, ninguém falava nada. Ninguém, absolutamente ninguém. Esse assunto não era um assunto. As pessoas simplesmente não falavam disso. Aí agora, a gente toda hora tem o fair play financeiro. O fair play financeiro. Por que o fair play financeiro tem que ser instituído? Por que dessa maneira não dá? Por que isso? Por que aquilo? A realidade é uma só. O Botafogo, ele incomoda. Mal comparando, é como se fosse aquela pessoa que conseguiu ascender na sua vida pessoal, passou a ganhar mais dinheiro e passou a frequentar lugares que antes não tinha como. Isso normalmente na nossa sociedade incomoda muita gente, inclusive. A gente sabe disso. Infelizmente, é assim que funciona. E meio que o Botafogo ocupar o lugar que ele está ocupando agora, de destaque, grandes contratações e tudo mais, meio que isso se encaixa nessa categoria. É como se o Botafogo, candidatíssimo ao Campeonato Brasileiro, a Libertadores, deturpasse, digamos assim, a ordem natural das coisas. Flamengo e Palmeiras vieram construindo uma rivalidade que foi se acentuando ao longo das últimas temporadas. De 2019 para cá, sempre ali, né? Flamengo, Palmeiras, Flamengo, Palmeiras, Flamengo, Palmeiras. Em 2021, a gente até teve o Atlético Mineiro se intrometendo nessa história, mas, de modo macro, a gente viu Palmeiras e Flamengo sendo dominantes. E a imprensa, seja a 0-11, seja a Flapres, eles se acostumaram com isso. Assim como se acostumaram a ver o Botafogo sendo o patinho feio. O Botafogo que não brigava por nada, não incomodava ninguém. Estava ali no cantinho dele, vivendo a vida dele, mal, muito mal. E isso, obviamente, não era pauta. Isso, obviamente, não fazia os programas esportivos gastarem um tempão precisando falar do Botafogo. Porque hoje é assim, né? O Botafogo, ele ganhou espaço na mídia tradicional, especialmente, porque foi na base da força, foi na base da marra. Fazendo grande campanha, contratando grandes jogadores, estando mais uma vez em grande evidência, batendo no Flamengo e no Palmeiras, porque é isso que está acontecendo nessa temporada. O Botafogo, nessa temporada, enfrentou o Palmeiras três vezes. Venceu duas e empatou uma. Eliminou o Alviverde da Libertadores. O Flamengo, no Campeonato Brasileiro, sofreu duas vezes com a gente. 2x0 e 4x1, sendo que poderia ter sido 7x8. 6x1 no agregado, digamos assim. Isso deturpa a ordem natural das coisas da maneira como era, era, porque o Botafogo não tinha capacidade competitiva. O Botafogo não conseguia bater de frente com o Palmeiras e o Flamengo. Não conseguia, sem a menor possibilidade. Hoje, quando a gente vê programas esportivos falando e se questionando quem tem o melhor elenco do futebol brasileiro, meio que se criou uma regra que, independente de qualquer coisa, o Flamengo tem que ser o supra-sumo. A gente viu, por exemplo, antes do começo do Campeonato Brasileiro, o GE, colocar lá que o elenco do Flamengo era 20 de 20. 20 pontos em 20 possíveis. Quando claramente não era o caso. Mas eles colocaram. Porque isso vende junto à torcida do Flamengo. Só que agora que o Botafogo chegou para incomodar, e chegamos mesmo, e acostumem-se, vamos incomodar cada vez mais aos torcedores adversários aí, e fica esse recado, isso muda a pauta que a imprensa tradicional tem que ter nos seus programas. É difícil para eles terem que entender e assimilar que o Botafogo hoje é esse clube, esse time, capaz de bater no Flamengo e no Palmeiras e se tornar candidatíssimo às principais conquistas do futebol brasileiro e sul-americano. O Botafogo, através desse projeto da SAF, ele está realmente mudando as coisas no futebol brasileiro. Nós nos colocamos agora nessa condição de ser o time que pauta a imprensa. Dá para a gente dizer assim, né? Olha quantas e quantas vezes, ao longo de semanas, meses, eu diria, o Botafogo ou qualquer coisa que envolva o Botafogo é alvo dos programas esportivos. Quem está pautando hoje os programas esportivos brasileiros não é a dupla favorita, não é Flamengo e Palmeiras, é o Botafogo. Eles precisam falar sobre o Botafogo. Eles não podem mais ignorar o Botafogo. E isso gera um incômodo tremendo. Quando o Cruzeiro fazia o tal doping financeiro, contratando jogadores sem ter a menor condição de pagar por essas contratações, que não é o caso da SAF e o Botafogo, integrante do grupo Eagle, são duas realidades completamente diferentes, mas quando o Cruzeiro fazia isso e ganhava a Copa do Brasil, Brasileirão, não sei o quê, todo mundo achava o maior barato. Pô, o time do Cruzeiro é sensacional. O time do Cruzeiro é uma coisa espetacular. Mas ninguém demonstrava preocupação se aquilo realmente poderia acontecer, se eles tinham capacidade para fazer aquilo. Quando o Botafogo estava na pindaíba total, ninguém se preocupava se a gente estava fadado a simplesmente virar um time ioiô. Não tinha essa preocupação. Mas no momento que a gente passou a incomodar, porque financeiramente o jogo virou, e agora a força dominante, a força dominante somos nós, aí a coisa ficou esquisita para muita gente. O Botafogo, ele veio para ficar. O Botafogo que briga, o Botafogo que incomoda, o Botafogo que pauta a imprensa, o Botafogo que é o grande tema em vários e vários programas esportivos, esse Botafogo veio para ficar. O Botafogo que gera o debate de quem tem o melhor elenco do futebol brasileiro, qual foi a equipe capaz de fazer a imprensa pautar isso, considerando a existência do Flamengo mega endinheirado. Não foi nem o Palmeiras. Foi o Botafogo. E isso gera esse incômodo. Talvez por conta do passado, do clássico, onde o Botafogo tinha o Flamengo como bicho é certo. Talvez muito profissional de imprensa tenha isso guardado na memória e tenha criado raiva, conforme o próprio Zico fez em relação a gente. Conforme o próprio Zico, maior ídolo do Flamengo, fez em relação ao Botafogo. Todo mundo sabe que o time que o Zico mais odiou foi o Botafogo. Não sei. Talvez. Fato é que a galera que continua a desdenhar do Botafogo, porque a gente ainda não ganhou a grande conquista, o grande título, o tempo dessa galera tirar um sarro em relação a isso está se esgotando. Está se esgotando porque o caminho que a gente está trilhando é de conquistas, de muitas glórias. Isso está no nosso horizonte. E eu digo aqui, conforme já falei em algumas lives, essa galera vai ter que se acostumar porque esse Botafogo que vai bater de frente com todo mundo, esse Botafogo, ele veio para ficar, ele veio para fazer exatamente o que está acontecendo, porque o Textor não dá ponto sem nó. o Textor não dá ponto sem nó. Tudo o que está acontecendo, pode ter certeza, está dentro dos planos do Textor. Tudo. A capacidade do Botafogo de gerar entretenimento, um futebol vistoso, a imprensa tendo que falar da gente, o Botafogo se colocando nesse top 3 do Brasil, dos grandes times capazes de brigar por tudo. Irmão, isso tudo faz parte de um plano. Isso tudo faz parte do plano da SAF e o Botafogo liderada por John Textor. E vai ser tão lindo ver essa galera se rasgando do nosso sucesso. O Botafogo só precisa da primeira conquista para abrir a porteira. Eu tenho convicção disso. A gente precisa da primeira conquista para abrir a porteira. Depois que a gente tirar esse elefante branco da sala, de não ter conseguido ainda levantar uma taça depois de tantos e tantos anos, tirando esse peso do caminho, todo mundo vai passar a olhar para a gente de uma maneira diferente. Hoje, a gente já está falando de um Botafogo que nos últimos cinco confrontos contra o Palmeiras conseguiu superá-los na maioria. Que nos últimos confrontos contra o Flamengo também já mostrou que agora o buraco é mais embaixo. Que nos últimos confrontos contra o São Paulo, nos últimos seis para ser mais específico, não perdeu nenhum. Quatro vitórias e dois empates. Que nos últimos confrontos contra o Corinthians também levou a melhor na maioria. O Botafogo está levando a melhor. O Botafogo está pavimentando o seu caminho de glórias. E essas taças vão chegar. A gente não precisa nem ficar ansioso. A gente não precisa nem ficar naquela expectativa desvairada. Não precisa. Porque o trabalho que está sendo realizado vai gerar conquistas. Eu tenho convicção disso. Eu tenho plena convicção disso. Esse Botafogo vai incomodar muito, muito mais ainda. E isso deixa muita gente maluca da cabeça, irmão. Maluca da cabeça. Concorda com essa visão, Fogão? Eu estou achando maravilhoso acompanhar uma porção de jornalista programa esportivo se rasgando. Ou seria se borrando? se borrando. Maravilhoso, né? A gente só tem que fazer aproveitar e curtir a jornada porque lá no fim a taça vai ser nossa. As taças serão nossas. Vamos em busca dessas conquistas, né Fogão? Daqui a pouco eu estou de volta 10h05 da noite. Eu e o Ricardo Zambuja a gente vai estar ao vivo aqui novamente para poder trocar uma ideia com a galera para poder falar mais do Botafogo. Você, claro, é nosso convidado. Beleza? Por hora é só. Estou indo nessa. Fui. Valeu.